Então vamos lá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Sou Juliana Maia, nutricionista, mãe do João Arthur, que foi diagnosticado com APLV, alergia à proteína do leite de vaca, com 12 dias de vida. Hoje o meu filho já está com 4 aninhos, já está quase totalmente curado das alergias alimentares. A APLV, né, ele se tornou tolerante, né, como a gente diz na área da saúde, ele se tornou tolerante com 1 ano e 2 meses, da soja foi até um pouquinho antes, com 9 meses, nós já conseguimos trocar a fórmula, né, na época ele tomava fórmula para uma fórmula de soja, ele tolerou. Com a fórmula da proteína do leite de vaca, ele tolerou com 1 ano e 2 meses. E aí depois, na introdução alimentar, nós ainda descobrimos uma alergia à carne de porco. E por último, agora, como ele só teve contato com o chocolate, depois de 2 anos de idade, nós descobrimos também uma alergia ao cacau e hoje ainda é a alergia que ele tem, né, o meu filho aí já é não mediado, com sintomas tardios, sintomas, na época, né, no início, ele apresentava sintomas gastrointestinais e respiratórios, alguma coisinha ele de pele também. Hoje ele apresenta realmente só sintomas gastrointestinais com o cacau, né, Então eu estou nessa jornada completamente imersa aí no mundo das alergias alimentares e vivendo na pele essa realidade há 4 anos. E eu entendi isso como um chamado realmente, uma missão, né, eu tentei, tentei diversos profissionais especializados na área, que eram referência no tratamento das alergias alimentares aqui na minha cidade, eu moro em Belo Horizonte, né, uma grande cidade, é uma capital. Então tem aqui alguns nomes que são referência na área, mas eu nunca consegui mais do que o diagnóstico que eu já tinha desde o início, né, porque na época, por uma coincidência de verdade, a pediatra do meu filho também era gastropediatra e já havia trabalhado no programa do SUS de alergia alimentar, então o diagnóstico que nós tivemos realmente foi muito rápido, eu falo que é uma das poucas sortes que nós tivemos aí nesse caminho, né, nessa trajetória, porque eu sei que muitas de vocês, muitas famílias, arrastam aí às vezes meses ou até anos com a criança tendo sintomas das alergias e não sendo diagnosticado, né, fica ali tratando os sintomas, aí internações, gastos exorbitantes, né, com medicamentos, né, gente, porque medicamento, meu Deus do céu, toda vez que eu ia na farmácia comprar alguma coisinha para o João Arthur, não ficava menos de cem reais. E aí fica tratando, tratando os sintomas e não fecha o diagnóstico, né, e não faz o tratamento correto, que o tratamento correto das alergias alimentares, da APLV, é retirar ali da vida da criança aquela proteína que naquele momento, por uma reação exacerbada, exagerada, né, do sistema imunológico da criança, por uma imaturidade das células, ela começa a identificar que proteína de alimento é um potencial agressor para o corpinho da criança e começa a fazer uma guerra, começa a combater a entrada daquela proteína. E aí aparecem os sintomas, que podem ser de pele, do trato respiratório, com infecções respiratórias de repetição, chiado, que está ali sempre presente, né, inflamações na pele, como a dermatite atópica, pode ter aquelas reações mais rápidas, imediatas, que acontecem até duas horas, como placas vermelhas que levantam em várias partes do corpo, inchaço do corpo, né, geralmente as partes mais molinhas incham mais, boca, olhos, pode ter também os sintomas gastrointestinais, como diarreias, que não param por nada, ou uma prisão de ventre, uma constipação intestinal aí que vai se arrastando, muco, né, que é uma clara de ovo que parece que sai misturada ali com, junto com as fezes, aquilo o intestino produz, né, como uma camada de proteção, tentando impedir mesmo que aquela proteína do alimento ali seja absorvida pelo corpo, então ela pode sair ali misturada com as fezes. Nesse processo, por conta da inflamação que acontece ali na parede do intestino também, vai acontecer uma má digestão, uma má absorção em alguns casos, né, daquele bolo fecal, era um bolo alimentar que vai se transformar em bolo fecal, então pode ter uma produção ali de gases, né, exagerada, a barriguinha da criança pode ficar enorme, igual um tambor distendida, traz dor, traz muito desconforto e pode ter também, em alguns casos, não em todos, sangue nas fezes, tá, então a questão, gente, de comprometimento no ganho de peso e sangue nas fezes acontece em alguns casos, não em todos os casos, tá, isso é importante falar aqui, que eu tenho recebido cada vez mais dúvidas aí de vocês falando, Juliana, mas o meu bebê não foi diagnosticado porque ele tem vários sintomas, mas não tem o sangue nas fezes, nem toda criança vai ter sangue nas fezes, Juliana, mas o meu bebê tem os sintomas, mas o médico falou que porque ele ganha peso, ele tá na curva do ganho de peso, às vezes tá até crescendo bastante, né, tá acima da média pra ganho de peso, então ele não poderia ser a PLV, vai depender, gente, a gente tem dois intestinos, então depende de qual intestino está inflamado, né, dependendo do intestino, não vai ter comprometimento no ganho de peso, e geralmente a maioria dos casos, porque é o segundo intestino que inflama na maioria dos casos, né, e o segundo intestino, ele não é responsável por digerir nem absorver nutrientes, ele é responsável por reabsorver água e sais minerais ali daquele, né, daquele bolo alimentar e tá se transformando num bolo fecal, então a criança vai ter os sintomas intestinais, mas não vai ter comprometimento no ganho de peso, tá, então isso é importante vocês ficarem atentas aí, eu sei que tem muitas famílias, muitas mamães aqui que me seguem, que ainda não tem o diagnóstico fechado, tá aí observando a criança fazendo os sintomas e não tem o diagnóstico fechado, né, então acontece tudo isso na criança e aí a gente vai procurar os profissionais, então na medida que a gente recebe o diagnóstico, né, a gente precisa, gente, o mais importante é que a gente receba instrução sobre o correto tratamento das alergias alimentares. E o correto tratamento das alergias alimentares, muito diferente que outras doenças, né, porque alergia alimentar na verdade não é nem considerada uma doença, ela é uma hiperreatividade do sistema imunológico. Mas outras doenças, como que geralmente elas são tratadas? Pode até ter uma dieta específica ou não, mas geralmente tem um remédio, tem um medicamento, né, vai ter um exame que vai mostrar ali que realmente aquela pessoa apresenta uma deficiência de alguma coisa ou algum nível de algum exame está alterado. E nas alergias alimentares, em alguns casos, a gente não tem nem exame a ser feito, né, o médico vai fechar esse diagnóstico com análise clínica ali do caso, então o que é análise clínica? Como que a criança está sentindo, né, quais são os sintomas que ela vem apresentando e os contatos que ela teve ali com o alimento, se foi via leite materno, se foi via fórmula, ou se foi via alimentação direta na criança já maiorzinha ali de seis meses, né? Como que ela começou a apresentar os sintomas? Quais são os sintomas que estão acontecendo? Como eles estão acontecendo? Então isso é história clínica. Então o médico vai avaliar isso. Se tiver reação de urticária, que são as placas vermelhas que sobem na pele, e anjoedema, que são os inchaços, e em alguns casos de dermatite atópica ou asma ligada à alergia e esofagite e usinofílica, que é uma questão bem específica, o médico pode pedir alguns exames que podem auxiliar no fechamento do diagnóstico. Exame não fecha diagnóstico. Pode auxiliar o médico, né, dependendo aí da história clínica que apresenta. Tem o exame que nestes casos podem auxiliar. Então quais são os casos que não precisa fazer exame? Se a criança tem sintoma respiratório de infecção, respiratório de repetição, ou sintomas gastrointestinais de doença do refluxo, diarreia, constipação, muco, sangue nas fezes, dor, excesso de produção de gases, não vai precisar de fazer exame, tá? Então ele só com a história clínica e com o TPO o médico vai fechar o diagnóstico. TPO, teste de provocação oral, faz a dieta e os cuidados do dia a dia, muito bem feitos durante 30, 45 dias. Depois espera-se que a criança melhore dos sintomas, né, desde que tudo seja muito bem orientado, muito bem aconselhado, vou falar um pouquinho melhor sobre isso. E depois reintroduz a proteína ali na vida da criança, seja via alimentação da mãe, seja trocando a fórmula, seja na dieta da criança e observa se os sintomas voltam. Então é assim, né, que o médico fecha o diagnóstico. Esse é o teste ouro pro fechamento do diagnóstico das alergias alimentares. Em casos muito específicos, onde a criança já teve contato ali com o alimento, né, com leite de vácuo, com outro alimento mais vezes, sempre apresentou aquela reação, era uma reação grave e já é mediada e confirmou no exame. Em alguns casos muito específicos, o médico pode até fechar o diagnóstico só com história clínica e exame, tá? Mas são casos muito pontuais, muito específicos. Geralmente, ele vai orientar a fazer o TPO, teste de provocação oral, que é o teste ouro pra fechamento do diagnóstico. E aí a gente fechou o diagnóstico, a gente começa o tratamento real, né, que aí é a dieta realmente mais prolongada, tirando a proteína do leite de vaca ou a proteína também de outros alimentos, caso se tenha uma confirmação, uma suspeita que a criança possa reagir a outros alimentos, porque é o que eu sempre digo aqui, gente. Uma criança que é APLV, tem alergia à proteína do leite de vaca, ela é uma criança, na verdade, que tem alergias alimentares, tá? Isso é muito importante. Então, uma criança com alergia a alimentos, ela tem uma hiperreatividade, ela tem uma tendência, né, tem uma hiperreatividade a proteínas alimentares. A criança pode apresentar alergia só ao leite de vaca? Sim. Mas ela também pode apresentar alergia a outras proteínas alimentares? Também. Vai depender da criança e muitas vezes é no processo aí que a gente vai investigando nessas outras alergias alimentares. Mas o tratamento, né, então é a indicação de uma dieta muito bem feita, retirando esses alimentos que a criança está reagindo, orientando quais alimentos devem ser introduzidos no lugar, porque sempre que a gente tira um alimento, um grupo de alimentos, né, no caso, por exemplo, leite e derivados, é um grupo alimentar. É um grupo que é rico no mineral super importante para o crescimento e desenvolvimento de qualquer criança e para a manutenção da saúde da mãe para uma boa produção de leite materno, que é o cálcio. Temos cálcio em outros alimentos não lácteos, né, que não é da família ali de leite e derivados? Temos. Mas fato é, né, sendo nutricionista, trabalhando com a quantificação de dietas, eu percebo que algumas pessoas, algumas famílias têm uma maior dificuldade de fazer o consumo desses outros alimentos não lácteos que são ricos em cálcio. Se você quer saber quais são esses alimentos, corre lá no meu canal do Telegram, eu deixei lá para vocês uma listinha desses alimentos, né, não lácteos, que são ricos em cálcio. Se você ainda não faz parte do meu canal do Telegram, vai lá no meu Insta, clica no link da bio, clica lá no meu nome, tem uma frasezinha lá em azul, clica lá e aí vai ter o quadradinho lá, o retângulo para você entrar no canal do Telegram, que é gratuito, eu compartilho muitas dicas lá com vocês. Então aproveitem, entrem lá e vejam essa lista dos alimentos que vocês têm que enriquecer aí na alimentação da mãe que está em dieta de restrição e da criança, tá? Tem um monte de alimentos lá que vocês podem enriquecer a dieta. Mas algumas vezes, quando realmente a mãe ou a criança não conseguem atingir a necessidade, em alguns casos pontuais, a gente precisa fazer a suplementação, tá? E aí, pessoal, são muitas informações. Desde o início, assim, identificar realmente quais alimentos podem ter leite derivados, quais alimentos podem ter soja, ou ovo, ou trigo, ou qualquer outro alimento que a criança faça reação. Ensinar a leitura de rótulos, ensinar que não é só em alimentos, né, que contém a proteína alimentar. Então quais outras substâncias, quais outros produtos podem ter a proteína do leite de vaca, como fazer a leitura desses rótulos ou bulas, né, como identificar quais marcas são seguras, quais marcas não são, como evoluir o tratamento, né, como identificar realmente se a criança está começando a fazer reação alérgica a outro alimento ou não. Então são vários e vários processos que a gente tem que entender, né, como fazer a evolução da fórmula, qual fórmula é mais indicada, como fazer os TPO, os testes de provocação oral, que devem ser instruídos pelo médico, né, para avaliar a tolerância, mas tem alguns casos que ele libera fazer em casa. Então como fazer essa reintrodução dos alimentos aí de forma mais segura na criança. Então são várias e várias e várias dúvidas. E são muitas informações. Então o que que aconteceu? Na medida que eu comecei a atender, que eu comecei a me aprofundar e trabalhar realmente, que eu mudei toda a minha vida profissional para atender famílias de crianças com alergia à proteína do leite de vaca e outras alergias alimentares, que eu comecei a perceber que consulta de meia hora, uma hora, a cada 30, 60 dias eram completamente insuficientes para que eu conseguisse passar todo o grau de conhecimento, todas as informações necessárias. São muitas informações, são vários âmbitos, são várias questões. E fora a questão alimentar, tem a questão psicológica, emocional, tem a parte também social. Então quais os cuidados que a gente deve ter com a criança quando vai em uma reunião social, numa festa, em viagens, quando a criança entra na escolinha, né? São vários âmbitos, são muitas informações e ficava completamente insuficiente, né? A consulta acabava, eu entupia ali às vezes a família de informações. Aquelas informações a gente precisa de um tempo para assimilar. Na medida que o dia a dia vai acontecendo, as dúvidas vão acontecendo o tempo inteiro, o tempo todo. Muitas vezes a gente nem identifica que aquilo poderia ser um risco, poderia ser um furo, poderia ali estar acontecendo um contato não intencional, né? Com o alimento, com a proteína, porque a gente não tem ainda a total consciência dos perigos, né? Nessa jornada, nesse caminho, que é um caminho até a tolerância de altos e baixos, de muitas dúvidas, de vários percalços aí que podem acontecer. Então, muitas vezes a família ia para casa com algumas informações, na medida que o dia a dia ia passando, ia gerando um monte de dúvidas, na medida que as dúvidas não eram solucionadas, a família incorria em um erro, né? Fazia alguma medida, consumia algum produto, tinha contato com alguma questão ali, algum momento ali que realmente poderia trazer um maior risco para a criança, a criança entrava em reação novamente e a família ficava completamente perdida do que que estava acontecendo, porque ela estava tentando fazer o seu melhor, né? Com as orientações ali que o médico tinha passado, com o que eu tinha passado da alimentação, ela estava tentando fazer o seu melhor, mas mesmo assim, ou ela não tinha aquela dúvida, porque ela nem sabia que aquilo poderia ser um risco, ou ela não tinha mais o contato ali com o profissional para tirar as dúvidas. E aí, na outra consulta, depois de 30, 60 dias, né? Dependendo ali do quando a família conseguiria voltar no consultório, porque ainda tem, né gente, toda aquela questão de sair de casa com bebê ou criança, né? Às vezes a família estava em outra cidade, então tinha que viajar para chegar até no meu consultório. Não é uma coisa tão simples, né? Sair de casa, a gente sabe que é praticamente uma mini mudança que a gente tem que fazer ali para sair com criança de dentro de casa, né? Eu não sei o filho de vocês, mas o João Arthur, quando ele era novinho, eu colocava naquele bebê conforto, meu Deus do céu, parecia que tinha faca ali dentro, era desesperador, né? O menino chorava do início ao fim ali do trânsito, da jornada, às vezes a família tem que pegar transporte público, tem que pegar um táxi, depende de carona, né? O consultório é longe, é distante, aí chega lá no consultório, consultório lotado de gente, um tempo enorme ali para ser atendido, né? Dependendo aí do consultório que vocês vão, dependendo do profissional, dependendo do profissional atende emergências, então vão tendo os encaixes, e eu já cheguei a ficar, gente, um consultório de pediatra ali esperando consultas, sem brincadeira, uma hora e meia com uma criança, e é enlouquecedor, né? Ainda tem essa parte da espera ali no consultório. Então eu comecei a ver que esse processo era extremamente desgastante e que não era tão efetivo, né? E entender, atender no individual, atender consultas não era tão produtivo. Então dentro do meu programa online, né? Eu criei esse programa online de atendimento a famílias de crianças com alergia alimentar, para orientação da dieta, dos cuidados do dia a dia, retirar as dúvidas. Quando eu comecei esse projeto, há um ano e meio atrás, eu atendia, eu dava as orientações, né? A gente tem, eu fiz toda uma parte de videoaulas, porque são várias orientações, são várias nuances, várias dúvidas, então tem toda uma base de videoaulas com a parte teórica. Então são nove módulos, mais um módulo bônus. Cada módulo, geralmente são vídeos curtinhos, bem objetivos, né? Separados por tópicos, porque a família já vai ali exatamente naquele ponto que ela precisa tirar dúvida. Mas nem cada módulo tem em torno aí de oito a onze vídeos, né? Vídeos com temas específicos. Maravilha! Então tem toda essa parte de conteúdo ali, já que a família tem acesso. Além disso, eu tirava as dúvidas de forma individual, né? Para essas famílias. E aí o que eu comecei a ver? Que as dúvidas de uma família eram exatamente iguais às dúvidas de outra família. Que a dúvida de uma família, um ponto que uma família levantava, iria ajudar demais a solucionar ali as dúvidas daquela outra família. Às vezes uma mãe estava incorrendo num erro que a outra mãe já havia percebido. E aí elas não tinham contato, não tinham essa troca. E eu comecei a ver que a coisa ficou, né? O quadro, às vezes, da criança ali de reação alérgica ficava se arrastando. Porque as dúvidas vinham pontuais e eu tirava a dúvida na medida que a família tinha. Mas às vezes a família nem entendia que aquele era um processo que não estava sendo feito de forma adequada. Que aquilo ali poderia exatamente ser o furo que ela estava causando. Enquanto outra família já tinha entendido, já tinha me feito a pergunta, eu já tinha respondido. E a gente já tinha conseguido adequar o tratamento. Então eu falei, gente, eu vou juntar todo mundo. O tratamento e as dúvidas, elas têm que ser tiradas em grupo. Porque a dúvida de uma família, de uma mãe, é extremamente importante e necessária para eu ajudar essa outra família. E quando eu coloco todo mundo para interagir e eu vou conseguindo dissolver essas dúvidas e fazendo o acompanhamento em grupo, é muito mais efetivo. Falei, bom, tive a ideia, vamos testar para ver como é que na prática isso vai funcionar. E foi realmente assim, a transformação de como eu conseguia objetivos de estabilização dos sintomas das crianças. Que elas parassem de fazer as reações alérgicas, tanto de pele, quanto gastrointestinais, quanto respiratórios. Foi incrível a rapidez como conduzir as famílias em grupo, em reuniões online. Mas que todo mundo se via, se escutava, eu fazia um resumo ali a cada dois módulos do programa. Então eu ia junto com essas famílias, pegando na mão, acelerando o processo ali também de ter o contato com a informação correta. Encontros semanais, online, todo mundo fazendo em casa. Então tinha mãe amamentando, tinha mãe cuidando das crianças, o pai conseguia participar. É muito mais fácil fazer no ambiente familiar, porque você não tem toda aquela despesa financeira e despesa de tempo. Que é o que eu falo que são os bens mais preciosos de uma mãe de alérgico, que é tempo. Então a gente economizava muito tempo. A gente economizava ali também tempo para receber as informações. Porque as informações chegavam de forma muito mais rápida em todas as famílias. Então a gente foi alinhando o tratamento e foi todo mundo seguindo junto. E a transformação que eu consegui ver é que as crianças começaram a estabilizar, parar de fazer sintomas de forma muito mais rápida. Em pouquíssimos dias ou semanas, dependendo do caso. Porque as famílias e as mães e os pais estavam ali comigo toda semana em conjunto, trocando informações, a gente ia tirando dúvidas em conjunto. E aí eles conseguiam ter, às vezes, quatro vezes mais informações do que eles teriam em consulta, no consultório individual, a cada 30, 60 dias. Então online é muito mais fácil, porque a gente consegue encontrar toda semana. A troca de informações é gigantesca, gigantesca. Se tiver alguém aí, alguma das minhas alunas, pode confirmar isso como é incrível a troca em grupo. Eu não conseguiria passar o nível de informação que eu passo, tirar a quantidade de dúvidas que eu tiro. E a dúvida de uma mãe, uma família, gente, ela pode te abrir um campo de visão antes da sua dúvida acontecer. Às vezes a família já tem acesso àquela informação e ela não chegou nem naquela etapa. Por exemplo, introdução alimentar. A gente já tem as aulas de introdução alimentar. Eu já vou tirando dúvidas para que na hora que a família for começar aquele processo, ela já tem ali o mapa todo aberto, o caminho mais curto e mais seguro como fazer o processo de introdução alimentar, diminuindo os riscos da criança reagir a outros alimentos. E para a gente fazer de forma correta, na medida que também a família consiga identificar, caso a criança reaja a outro alimento, efetivamente, a qual alimento a criança está reagindo. Fora falar das reações adversas a alimentos também, que não são reações alérgicas, né? O tempo inteiro ali a gente está trocando dicas, informações. Então, as famílias têm muito mais segurança. Evolução de fórmula, TPO. Então, na medida que uma família tem uma dúvida, me pergunta, eu já esclareço. E várias e várias vezes, gente, várias e várias vezes. Quando eu esclareço a dúvida de uma mãe, uma família, em qualquer âmbito ali, em qualquer parte do tratamento. A outra família fala assim, Juliana, eu estava fazendo isso errado. E eu nem sabia que isso poderia ser uma coisa que poderia colocar o meu filho em risco, né? Que ali teria proteína do leite de vaca, que ali ele poderia sensibilizar, que ali poderia ser um outro alimento, que no caso do meu filho poderia, eu teria que observar de uma forma mais de perto, que ele poderia também fazer reação alérgica. E aí, em grupo, eu comecei a ver que os resultados começaram a vir muito mais rápido. As mães e as famílias começaram a ficar muito mais bem atendidas, muito mais seguras. As dúvidas particulares, individuais, que eu também respondo no programa, né? Via plataforma. Elas diminuíram drasticamente. Então, aquelas dúvidas repetidas, que às vezes demorava ali pra até a mãe ter aquela dúvida, né? Às vezes eu já tinha incorrido naquele erro várias vezes, aí na medida, ai, será que isso aqui pode ser um problema? Eu já tirava aquilo na mentoria semanal. Então, a gente tem encontros semanais, onde a gente responde, né? Muitas e muitas dúvidas, de verdade. Eu acho que em torno de quatro vezes mais rápido, as crianças foram estabilizando, foram parando de ter sintomas. As noites voltaram a ser mais bem dormidas, a qualidade de vida voltou, né? E a paz voltou a reinar aí nos lares, de forma muito mais efetiva, de forma muito mais rápida. Porque o tratamento das alergias alimentares em conjunto, a troca de informações em conjunto, é muito mais efetiva, é muito mais rápida. E o online nos possibilita ter uma economia financeira absurda, porque não tem que ficar indo e voltando. E agora na pandemia, né gente, nem se fala, a gente ainda tem a segurança completa e total. Então, a gente economiza tempo e economiza dinheiro. Nesses contatos semanais que a gente tem, então eu realmente consigo acompanhar meus pacientes, eu consigo ver evolução. E as dúvidas vão sendo tiradas de forma muito mais frequente. Então, eu tiro dúvidas diárias, né, de forma individualizada, mas a gente tem encontros semanais de mentorias, aonde tem essa troca. Então, agora eu não abro mão e as mamães que estão também dentro do meu programa, as famílias que estão dentro do meu programa, não abrem mão do conjunto, das mentorias em grupo. Fora isso, a gente ainda tem um grupo de mães, né? Pais também são super bem-vindos, mas a grande maioria são as mamães realmente que entram no programa, estão ali no dia a dia, né? Na lida ali com todas as questões do tratamento das alergias alimentares, a gente tem um grupo de mães onde a gente tem uma troca absurda de informações, de acolhimento, de respeito. A gente se entende, a gente se apoia, a gente vibra com cada criança que está atingindo a estabilização, com cada criança que está atingindo a tolerância, a gente compartilha ali também, por exemplo, na medida que tem uma marca nova, que é segura, teve uma resposta do saque, então a gente tem um grupo ali também de compartilhamento, né? De respostas de saque, tudo para facilitar a vida da mãe, a pele vê. Porque o bem mais precioso, a lenda, né? O primordial, com certeza, é a saúde dos nossos filhos, vê a criança bem, normal, sem ter sintomas, porque, gente, isso é completamente possível, né? Na medida que a gente tem acesso às informações, tira as dúvidas, tem realmente esse acompanhamento, né? Porque tratamento de alergia alimentar, gente, é acompanhamento. Não dá para você ter uma consulta de meia hora, uma hora que seja, e depois só voltar depois de 30 dias. E nesses 30 dias, a criança evoluiu, várias dúvidas aconteceram, e aí você fica sem ter acesso ao profissional. E a grande possibilidade ali é que você, porque está entrando naquele mundo, naquele momento, você não tem acesso ainda a todas as informações que você precisa, você vai incorrer num erro. A chance de você pegar o caminho mais longo, o caminho com muito mais buracos, muito mais perigos, muito mais reações aconteça. Então, você vai por esse caminho mais longo, ao invés de ir para o caminho mais rápido, com uma pessoa, com um profissional que entende sobre o processo, já viveu na pele, né? No meu caso, esse processo. Então, eu sei ali onde estão os perigos, eu já tenho um atalho por onde desviar, não estou dizendo, gente, que seja um caminho florido o tempo inteiro, né? Eu seria hipócrita de falar isso. Toda essa jornada, ela tem altos e baixos, isso acontece, né? Mas se você está com uma pessoa de mão dada, com uma equipe, com uma família, com outras famílias que estão ali junto com você, está todo mundo se apoiando, tem um profissional que te entenda, que te respeita e que tem as orientações corretas para te passar, você vai pelo caminho, vai pelo atalho, pelo caminho mais curto, mais seguro. Pode ter ali perigos, vales, montanhas, né? Vão ter algumas dificuldades, com certeza, com certeza. Mas que você não vai o tempo inteiro cair no buraco, né? O tempo inteiro só ter dificuldades, diz isso aí, né? E aí o caminho pode ser muito mais demorado, muito mais longo. E isso influi na sua criança, o tempo inteiro está passando mal. O tempo inteiro precisar de remédios caros que vão trazer consequências para o corpinho da criança, porque todo medicamento, gente, traz com ele benefícios, mas traz efeitos colaterais também, né? Isso é importante, a gente tem que ter um olhar atento. A gente não pode só ficar tratando sintoma o tempo inteiro. Ah, não, não tem problema. Não estou sabendo aqui muito bem fazer o tratamento, não estou sendo muito bem acompanhada, não estou tendo todas as informações, mas o meu filho tem uma reação alérgica, eu vou lá e sapeca um corticóide ou antialérgico nele. Leia a bula. Olha o tanto de efeito colateral que aquilo tem. E outra, gente, reação alérgica, é um alerta que eu faço aqui para vocês, tá? Porque, como eu falo, eu recebo aqui mensagens de famílias de todo jeito. Tanto famílias extremamente preocupadas e comprometidas em fazer um correto tratamento, famílias que têm aí acesso à informação como famílias que não têm, ou às vezes famílias que acham que entendem, né, por não ter realmente, por uma ignorância, o ignorar é não ter acesso à informação, né, ignorar não é burrice. O ignorar é não saber, não ter acesso à informação correta. Que acha que tratamento de alergia alimentar faz tratando sintoma, com remédio, né, e não é assim. O sistema imunológico, o sistema de defesa da criança, muito, muito cuidado. Ele não é uma coisa, assim, que a gente pode confiar, no sentido que sempre ele vai fazer aquele nível de reação com aqueles sintomas, com aquele grau de reação, de médio, moderado. Um belo dia, mesmo que você dê remédio, mesmo que você dê um anti-inflamatório e um corticoide, os medicamentos podem não segurar a reação alérgica e ser uma reação alérgica mais grave que traga risco de vida para a sua criança. Então, muito cuidado. O tratamento de alergia alimentar tem que ter acompanhamento médico especializado, de nutricionista especializado. E o tratamento é a retirada da proteína na medida que a criança ainda faz reação. Os TPO's, os testes de provocação oral, para ver se a criança já está tolerante, eles devem ser feitos no momento seguro, muito bem pontuados ali pelo médico que faz o acompanhamento, de um jeito que a criança não tem um risco maior de fazer reação. Então, vai ser totalmente avaliada a história clínica, porque o médico vai fazer um teste no momento que for mais seguro para a criança. E se a criança tem possibilidade de fazer reação grave, esse teste tem que ser lá, acompanhado pela equipe médica, em clínica ou hospital, onde a criança tenha todo o aparato. Então, muito cuidado. Eu já ouvi aqui essa história, ah não, só um pouquinho, não faz mal, eu dou um antialérgico, a pele dele limpa, o narizinho para de escorrer, eu dou um analgésico aqui, ele para um pouquinho de sentir dor gastrointestinal. Não é assim que acontece. Tem os mecanismos imunológicos diferentes, via celular, via anticorpo. Os sintomas podem mudar em alguns casos, mesmo criança que não fazia sintoma tão grave, ah não, é só uma diarreiazinha, é só uma infecçãozinha respiratória, um cheadinho que ele tem, ah não, a pele empola um pouquinho. Você vai dando, 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 dando ali o alimento que ele reage, o leite de vaca, que seja, um belo dia, esse sistema imunológico pode falar assim, olha, eu avisei, agora chega, e disparar uma reação alérgica enorme, grave, que traga risco de vida para a sua criança. Então, muito cuidado com isso, tá? Tratamento de alergia alimentar não faz com remédio. Na medida que há necessidade, porque teve um contato, enfim, o médico vai avaliar. Se houver necessidade, o médico vai prescrever para aquele momento. Mas não é o tempo inteiro fazendo o tratamento com medicamento. O tratamento é feito com dieta. Dieta de restrição e cuidados com o dia a dia. Tá? Fiquem muito atentas a isso. Por favor, não tragam riscos desnecessários para a vida do seu filho. Eu sei que vocês não querem isso, né? Muitas vezes falta essa explicação. Então, por isso que eu sempre tiro um pouquinho aqui do meu dia a dia, do meu tempo, para vir conversar com vocês. Porque muitas vezes eu não tive esse nível de esclarecimento no início. E eu posso ter colocado o meu filho em risco aí, não por eu querer, mas por falta de informação. E isso é muito importante, ter informação correta. Então, gente, em grupo funciona melhor. Consulta de 30, 40, 50 minutos, uma hora, a cada 30, 60 dias, é completamente insuficiente, porque as dúvidas acontecem o tempo todo. Se a gente tem um grupo que se apoia, que troca informações, que a dúvida de uma família esclarece a dúvida de outra, muito antes, inclusive, do erro acontecer, né? O que a gente tem como resultado, foi o que eu testei no meu grupo, e eu vi acontecer, é que as estabilizações, as paradas de reações, a qualidade de vida e a saúde das crianças começou a vir muito mais rápido. Muito mais rápido. E, às vezes, dias, às vezes, poucas semanas, em alguns casos. E, realmente, eu tive uma transformação de efetividade. Eu já tinha um método seguro ali, que as famílias iam, mas quando elas vão juntas, em conjunto, com o meu alinhamento, com o meu acompanhamento semanal, realmente, a transformação foi incrível. E aí, eu tenho um índice de estabilização, realmente, muito mais rápido e efetivo dentro do programa. E hoje, eu não abro mão, e as famílias que estão ali comigo, também não abrem mão de ter tudo isso, ter um momento em conjunto. A gente tem as dúvidas individuais sendo respondidas, o tratamento sendo orientado de forma individual. Sim, cada criança é única. Mas, quando a gente faz as mentorias semanais, a gente expõe as dúvidas, eu faço o alinhamento, eu faço sempre, primeiro, um resumo ali a cada dois módulos do curso, a cada dois tópicos que as famílias precisam entender, e vem as dúvidas. A gente vai tirando as dúvidas, então, uma ajuda o outro, e é incrível, incrível de verdade. Tá? Então, vou aqui agora responder as dúvidas de vocês. Gente, o pessoal que está querendo participar, uma dica, vou fazer o workshop totalmente online, gratuito para vocês. Eu vou falar muito mais sobre esse processo, como funciona, como que a gente faz, pegue esse atalho, esse caminho mais curto e mais seguro, até a tolerância chegar, ela vai acontecer de forma individual em cada criança. Então, no workshop online, Jornada da Mãe APLV, do diagnóstico até a cura, vai acontecer agora, tá chegando, tô super animada, entre os dias 13 e 19 de julho. Então, eu vou falar com vocês exatamente desse passo a passo que cada família deve seguir. Muito fácil, eu vou deixar no Arrasta Pra Cima do Stories, tem no meu site, julianamaianutreplv.com.br pra vocês se inscreverem gratuitamente, é tudo gratuito, tá? E tem no link aqui da minha bio também. Se inscrevam, compartilhem nos grupos dialérgicos que vocês participam. Eu acho que toda família dialérgica, a gente tem que ter isso como missão, né? Ajudar outras famílias, outras crianças a estabilizarem, outras crianças a terem saúde, outras mamães também a terem aí, noites de sono mais tranquilas, terem paz dentro de casa, né? É o que eu sempre tento fazer aqui e eu peço essa ajuda de vocês mesmo a compartilhar essa informação de forma gratuita. Então, compartilhem com todo mundo o link, pode pegar o link lá, copia, cola. Eu vou deixar no Arrasta Pra Cima também o link pra vocês copiarem e colarem lá nos grupos. Compartilhem, é gratuita, de graça, tô fazendo com muito carinho. Vocês vão receber todo o material pelo e-mail cadastrado, a gente vai ter lives exclusivas onde eu vou tirar as dúvidas de vocês, vou fazer as orientações ali mais específicas, né? Do tratamento de cada criança, a gente tem as aulas, eu vou falar do passo a passo da estabilização, o passo a passo da introdução alimentar de forma segura, vou falar, vou dar um monte de dicas de cardápios pras mamães que estão em dieta, pras crianças que já comem comidinhas, vou falar sobre evolução de fórmulas, então, colem comigo entre os dias 13 e 19. Se vocês acham que eu dou informação aqui nas lives, me aguardem no workshop, vocês vão ficar realmente assim maravilhadas, porque vai ser um compilado, vai ser uma semana ali, já marquem na agenda, peçam ajuda com a criança, né? Põe o fonezinho, vai acompanhando, eu vou fazer tudo o mais curtinho possível, vão ser aulinhas ali de meia hora, mas com muita, muita informação prática, pra vocês colocarem no dia a dia, de verdade, tá? Então, workshop Jornada da Manhã PLV entre os dias 13 e 19 de julho, agora, online, totalmente gratuito, vou fazer com muito carinho pra vocês, sempre que eu posso, né? Eu junto essas informações assim, de uma forma mais organizada, mais prática, e passo aqui pra vocês e aproveitem, porque eu realmente não sei quando eu vou conseguir fazer novamente, tá? E pra quem tá perguntando aí do meu programa, gente, eu tô com as vagas fechadas, eu tô com realmente todas as minhas vagas já lotadas, provavelmente depois do workshop eu vou conseguir abrir uma nova turma, então acompanhe o workshop, eu vou falar também um pouquinho sobre o programa, pra quem tiver interesse, quem precisar realmente, quem quer ali enxergar a luz nesse caminho mais curto e mais seguro, então no workshop vocês já vão ter uma clareza absurda desse processo, não percam essa oportunidade, e provavelmente depois do workshop eu vou conseguir abrir novas vagas, mas eu aviso aqui pra vocês, mas foco no workshop, é gratuito, é online, eu vou fazer pra todo mundo, compartilhem essa ideia, me ajudem a divulgar, porque é pra todo mundo mesmo, é pra ajudar, tá? Eu tô sempre aqui tentando ajudar o máximo que eu posso. então vamos lá, as perguntinhas aqui de vocês, deixa eu só colocar, opa, o computador mais pertinho aqui, porque, Juju tem oito graus de miopia, oito grauzinhos, não tem hora que a lente aqui, aí eu faço um zoom aqui pra me ajudar, vamos lá. Então, acho que ficou entendido aí, né pessoal, tratamento de alergia alimentar em grupo, é sucesso, e com acompanhamento, né, dúvidas diárias sendo respondidas, e acompanhamento semanal, mensal, bimestral, trimestral, isso não existe, é pedir pra vocês ficarem perdidos, desorientados, os erros acontecerem, e erro quer dizer, criança passando mal, criança em sintoma, e é isso que a gente não quer de jeito nenhum. A Âmera perguntando aqui, Juju, minha bebê tem quatro meses, a PLV diagnosticada com 15 dias de vida, fiz a dieta, e como nunca médico nenhum fez o TPO, comi pão que tem leite, e ela não reagiu, porém percebi que ela reagiu à carne, é normal? Âmera, o que que acontece, gente? Tem dois tipos de TPO, né, tem o TPO pra fechamento do diagnóstico, e tem o TPO pra avaliação de tolerância. TPO pra fechamento do diagnóstico, o que que é TPO, quem não tava aqui no início? Teste de provocação oral, é o teste ouro pra fechamento do diagnóstico que o médico vai orientar. Então, ele vai orientar, né, ele teria que orientar a dieta, e os cuidados do dia a dia muito bem feitos, isso o nutricionista pode e deve auxiliar, tá, gente, até pra essa época do fechamento do diagnóstico. É muito importante pra que a família saiba fazer aí o correto, a correta dieta e os cuidados do dia a dia. Então, faz esse processo durante 30 a 45 dias, sendo alergia, a gente espera que a criança melhore os sintomas, depois reintroduza a proteína ali na vida da criança, seja via dieta da mãe, quando as reações acontecem via leite materno, seja fazendo a troca da fórmula, quando a criança reage à fórmula, seja já na alimentação da criança, quando é uma criança maiorzinha, acima ali, né, leite de vaca mesmo, só acima de um aninho a gente vai dar pra criança, tá? Então, isso é 30 a 45 dias depois do início dos sintomas, depois daquela primeira vez que você vai ali no médico. Se não fez nesse tempo, ficou ali, às vezes, três, quatro meses pra fazer TPO, concorda comigo que já não vai ser TPO de fechamento do diagnóstico? Porque nesse tempo, dependendo dos sintomas que a criança apresenta e dependendo da idade da criança, pode até ser que a criança já tenha adquirido tolerância. tolerância, então vai ser quase um TPO de tolerância. Então, no caso aqui, Amera, né, eu não sei aqui a idade, ah não, você falou quatro meses. É, com quatro meses, então, por exemplo, gente, se é uma criança com sintoma gastrointestinal, é, né, não teve problema no ganho de peso, geralmente ela tende adquirir tolerância, a partir ali, tem algumas crianças que adquirem tolerância até a partir de dez meses, onze meses, perto ali de um aninho. Então, já pode até ser um processo de tolerância, ela até era a PLV, mas tolerou, ou então, não era a PLV. Aqueles sintomas que a criança estava apresentando eram de alguma outra coisa, uma virose, é, uma, uma inflamação momentânea, uma orticária espontânea por uma outra questão, uma dermatite que não tinha cunho de alergia alimentar, uma asma que não tinha cunho de alergia alimentar, não foi feito TPO para fechar diagnóstico na época, a gente fica sem saber, né, realmente. Será que agora está tolerante ou nunca foi a PLV? Ou já curou da alergia ao leite, mas tem ainda reação alérgica a outros alimentos? Eis a questão, eis a questão. Aqui ela falando aqui, Ju, não quero parar de abamentar, nem deve, nem deve, dá para a gente fazer a dieta tranquilinho aí, né, orientar bastante a sua dieta para que você amamente até quando você quiser, né, quando for confortável para você. Mas não estou, não estou tomando vitamina, estou muito fraca, também estou querendo cuidar de mim, fazer um alinhamento no meu cabelo e descolorir. por isso comecei a dar o neocate. Não consegui encontrar um profissional que me passe uma vitamina. Tomei quatro comprimidos, a pele dele descamou. Cuidado, Keila, ai meu Deus, peraí, gente, cuidado com essas coisas. Parei o medicamento e sumiu. Hoje ele está com dez meses e está bem. Keila, eu super entendo, né, gente? É a questão, assim, da gente cuidar e tudo mais, mas, enfim, a gente tem que colocar algumas prioridades naquele momento, né, isso não vai ser para sempre. Cada uma tem um peso aí na balança, tá? Zero julgamento aqui de verdade, zero. Mas priorize aí o que é melhor para você, né, a gente sabe aí da imensa importância do aleitamento materno. Você está precisando de um acompanhamento aí de um nutricionista, porque muitas vezes a gente consegue ofertar essas vitaminas, esses minerais que são necessários pela dieta, se não conseguir, aí a gente pode suplementar, tá? Então, tem que ter um acompanhamento da sua dieta, como que está, tentar melhorar pela dieta. Se não conseguir, em alguns casos pontuais, a gente pode prescrever o suplemento, tá bom? Agora, a questão aí, né, dos tratamentos de cabelo, a gente sabe que tem muitas substâncias que realmente são nocivas, que podem passar via aleitamento materno e prejudicar o bebê. E outra coisa, gente, tem vitamina que tem proteína do leite, a criança pode fazer reação, então, sem orientação, não vai tomar vitamina e mineral e muito menos medicamento. Cuidado com isso, pelo amor de Deus, vocês vão tentar melhorar e prejudica. Tem que ter acompanhamento e orientação profissional de médico nutricionista nesse caso, tá bom? Dentro lá do programa, eu faço as instruções, eu acompanho, eu vejo quando tem necessidade, tem as marcas já de confiança, que eu já entrei em contato com o SAC, que eu confio, que eu posso prescrever. Mas primeiro, eu sempre vou tentar adequar a dieta, sempre. É o mais importante, gente, o alimento, o natural, dá aí o que a gente precisa, né, em alguns casos pontuais, dependendo da restrição ou como a mãe está, ou como é a alimentação da mãe, às vezes, tem o ideal e tem o caminho pra gente chegar até o ideal. dependendo da mãe, já come de uma forma muito restrita, não gosta de alguns alimentos, é mais restrita em frutas, verduras, legumes, leguminosas, né, então, dependendo, eu preciso suplementar, porque até eu chegar na dieta ideal, é um caminhar, a gente não muda a dieta nem de mãe, nem de criança de um dia pro outro, né, quem dera fosse, seria tudo mais fácil, é hábito alimentar, a gente sabe que mexer com hábito alimentar é um processo, então, alguns momentos, eu preciso entrar com o suplemento ali, porque naquele momento tem uma necessidade maior, a mãe tá produzindo leite e eu vou trabalhando a dieta até melhorar a dieta, né, a alergia alimentar já nos ajuda muito nessa questão, né, porque a gente tem que evitar industrializado, industrializado é sempre um risco maior, a gente tem que ir pros alimentos mais naturais, cozinhar em casa, então, já tem uma bela ajuda aí da questão da alergia alimentar, que já realmente nos leva pra uma alimentação maravilhosa, né, a dieta PLV, gente, é uma dieta incrível, super nutritiva, que a gente tem aí, a gente consegue melhorar, né, eu tô falando isso com conhecimento de causa, eu tô aí trabalhando com essa área tem quatro anos, eu tô vendo famílias tendo a sua dieta, a sua alimentação mudada pra muito, muito, muito melhor, porque tem uma criancinha PLV ali que inspira cuidados, e aí a gente tem que dar foco na alimentação, a gente tira industrializado, entra com alimentação natural, cozinhar em casa, dá trabalho pra caramba, dá trabalho, comer bem dá trabalho, mas é um trabalho que super vale a pena, porque eu prefiro esse trabalho do que trabalho com a criança, com a família lá no hospital, né, passando mal, com diabetes, obesidade, hipertensão, doenças inflamatórias que muitas vezes decorrem aí de uma má alimentação, e várias outras doenças, né, gente, sabe que até alguns cânceres também podem ter aí um gatilho como a má alimentação, excesso de produção de radicais livres, enfim, várias e várias e várias patologias, né, decorrentes de uma má alimentação. Então, eu tô vendo, na verdade, famílias tendo transformação na saúde da família inteira, porque a alergia alimentar, ela pede isso, né, uma mudança aí dos hábitos alimentares, é aquela parte que eu sempre falo pra vocês do copo meio cheio, né, é difícil, é, a gente gostaria que os nossos filhos passassem por isso, de jeito nenhum, de jeito nenhum, mas é uma realidade, a gente precisa cuidar, então vamos transformar, né, a saúde da família inteira. Então, eu tenho aí mamães que reduziram em muito as suas doenças, várias questões, né, pararam de tomar remédio, pararam de ter desconforto, o trânsito intestinal melhorou absurdamente, pais que entraram junto na dieta e que melhoraram o grau de obesidade, hipertensão, diabetes, estresse, dor de cabeça, dores no corpo, as outras crianças, gente, isso é incrível, né, os irmãozinhos mais velhos que às vezes tinham ali, ó, sintomas respiratórios de repetição, uma dermatite, uma coisa que não se sabia por quê, por conta de um bebê que às vezes, né, uma criança mais nova que veio com sintomas muito mais agudos, foi feito o diagnóstico no filho mais novo, aí a família começou a suspeitar que a criança mais velha também pudesse ter alergia a algum alimento, identificou e a vida dessa criança também foi transformada, eu não tenho um, nem dois, nem cinco casos não, né, dentro das centenas de famílias que eu atento, eu tenho dezenas de casos desse tipo, dezenas, né, são muitos, por quê, gente? Genética é um dos fatores de maior risco, então pode investigar, tem pessoas na família, né, às vezes ou no núcleo pequenininho ali, pai, mãe, irmãos, ou no núcleo maior, avós, tios, primos, que tem também alguma questão com alimentos, outras doenças alérgicas, né, não só alimentares, mas rinites aí, sinusites, enfim, com alergia a aeroalérgenos, pelo de animal, ácaro, pólen, tem um monte, basta investigar aí que vocês vão achar na família, né, raro, é raro quem não tem histórico alérgico na família, tanto família de pai quanto família de mãe da criança, é raro. Vamos lá. A Edilane perguntando, Ju, bom dia, não sei mais o que fazer com meu filho, estou fazendo dieta restrita de leite, ele não para de sentir desconforto, barriguinha estendida, ele é a PLV, intolerante a carboidratos. Edilane, o que acontece? Eu tenho até alguns pacientes nesse sentido também, né, a inflamação, quando esse sintoma gastrointestinal inflama tanto o intestino que pode ser que a criança naquele momento, na maioria dos casos, tá, tem casos pontuais que até podem ter aí alguma deficiência genética, de produção de enzimas, enfim, tem que ser investigado pelo médico, mas geralmente o que acontece é que a inflamação que acontece ali no intestino, ela vai impedir, porque naquele momento as células façam o que ela faz de melhor que produzir enzimas, né, digerir e absorver bem os nutrientes. Então, a criança tem um aumento de intolerância à digestão de carboidratos, geralmente é passageira, né, geralmente é secundária, ali, a inflamação causada pela alergia à proteína do leite de vaca. E aí, vai ter processo gastrointestinal mesmo, né, e aí, quando come algum alimento que tem um teor maior de carboidratos, açúcares, faz esse processo de intolerância e vai trazer mais reação gastrointestinal, isso acontece. Então, a gente tem que adequar a dieta, né, o máximo aí de desinflamar a criança. Dentro do meu programa, eu tenho passo a passo da estabilização. Às vezes, né, tirar leite derivados é o primeiro passo. Então, tire leite derivados da dieta, primeiro passo. Segundo passo, leia rótulos, tem que aprender a ler rótulos. terceiro passo, quais outros fatores aí que podem ter contato com a proteína? Aí tem quarto, quinto, sexto, o sexto e o sétimo passo que a gente vai identificar pra ver se tem outro alimento, além da proteína do leite de vaca, que possa estar causando reação alérgica na criança, mas são cinco passos antes da gente pensar em tirar outro alimento. Muito provavelmente, Edi, o que esteja acontecendo aí é que você, né, não saiba, não tenha consciência porque você não foi bem informada de algum desses passos e aí a sua criança tá tendo contato com a proteína do leite de vaca porque algum desses passos ainda não tá claro aí pra você. que você não foi que você não foi